Fico todo alucinado, fico todo apaixonado por você É pena ter esse amor, não tenta mais de nada É pena ter esse amor, não vai correr Fica a liberança, é da hora que ativa a dor Fico todo alucinado, fico todo alucinado, fico todo alucinado Fico todo alucinado, fico todo alucinado, fico todo alucinado